Rafa, o meu Gummy Vibes acabou, minha esposa disse que eu estou precisando de Gummy Vibes. Sério? Acabou? Qual que você tinha lá? Acabou, de menta. De menta, eu tenho um maracujá excelente, está aqui comigo na minha mochila, você já vai levar. Gummy Vibes, já vamos começar falando de Gummy Vibes, não damos nenhum salve para a galera. Sejam todos muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Eu sou o Rafa Sali, aqui ao meu lado minha parceira Débora. Débora Sampaio, sejam bem-vindos. Tá bom, estamos falando do Gummy Vibes, ele apareceu aí. Agora ele sumiu, mas já já ele aparece novamente. Seu marido falou que você precisa de Gummy Vibes, por quê, Débora? Gummy Vibes, porque eu estou um pouco agitadinho. Mas você é tão calma. Soa, mas eu estava Gummy Vibeando, agora acabou. E agora, como é que faz para a galera achar o Gummy Vibes? Bom, primeiro que o Gummy Vibes é aquela goma, aquele ursinho gostosinho, no sabor de menta. E maracujá, que ele vai te ajudar a regular seu sono, diminuir sua ansiedade, cognição, o que mais, Rafa? Concentração. Concentração, sono. Sono, exatamente. E você pode tomar uma vez ao dia com o nosso cupom de desconto, que é EuTBM Podcast. Você tem 10% de desconto, mais frete grátis. Olha ele aí, essa é a cara do Gummy Vibes. O Rafael, quero só dar um recado para as pessoas, que sim, gente, é um por dia, tá? O Rafael, ele tem um pouco de problemas, ele acaba comendo, se deixa a ansiedade. É a ansiedade, mas agora já diminuiu o número de ursinhos que eu ando comendo, porque é bom. E outro recado muito importante, ele não substitui o seu tratamento, o seu médico, a sua terapia, enfim. O Gummy Vibes, ele vai auxiliar no tratamento da ansiedade. Sigam lá, arroba EuTambémPodcast, né, no Instagram, e o arroba Gummy Vibes. Gummy Vibes. Eu dei uma confundidinha. Hoje, nosso parceiro, nosso convidado aqui, meu brother, tudo bem, Gustavo? E aí, Rafael, tudo bem? Tudo ótimo, meu mano. O seu nome é Gustavo Bonotto Miguel. Isso, Gustavo Bonotto Miguel. Não sabia do Miguel, mano. É, o Miguel fica um pouquinho escondido, né? As pessoas não conhecem mais como Gustavo Bonotto. Tudo bem, Débora? Tudo bem. Uma boa noite pra você. Muito obrigado pelo convite, estarei com vocês no podcast, eu também. Você sabe que Gustavo é o nome do meu filho, né? Então, pode ser que eu te chame de Gugu, Guto. Você sabe também, né? Guga. Você tem bom gosto. Ah, ele é louco, né? Eu ia falar que tá pintando o clima, mas não tá. Não pode ser mesmo. Do que eu gosto, né, né, Gugu? É, a gente descasca o caro. Compartilha da mesma opinião. Isso, exatamente. Calma que é só o começo. Mano, é legal que você tá aqui. Obrigado, Rafael. Você tocou trocar ideia conosco. Vamos lá. Abrir sua vida, abrir o livro da vida. É, vamos lá, né? Tem pessoas que querem me conhecer. Aqui, ó. Agora é o momento pra saber um pouquinho mais, né? Saber um pouquinho mais do Gustavo, um pouquinho mais do universo também. Com certeza. Durante o decorrer do programa, vocês vão entender o porquê que o Gustavo tá aqui, porque que ele decidiu vir trocar essa ideia, aceitou o convite. O Eu Também é um podcast que fala sobre saúde mental. Então, toda semana vem um novo convidado. Toda semana vem um convidado diferente e fala sobre saúde mental. E o Gustavo tem uma história de vida desafiadora. Que mais? Fale, Débora. Que mais? Fui mais. Que mais? A história de vida dele é de um vencedor. De brincadeiras à parte. Sim, sim. Nós já trocamos ideia fora do ar. Sim, claro. E você contou uma vez, algumas partes da sua vez. Eu falei, caramba, dá um papo legal lá no podcast. Mano, conta um pouquinho pra nós. Hoje em dia você tá com 30 e... Tô com 36 anos. Vou fazer 37 agora, dia 28 de agosto. E eu nasci na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, né? Às 16 horas e 25 minutos. Rolou. Nossa, mapa... Ó, mapa astrológico aí, né? Exatamente. Signo de Virgem, primeiro decanato. Então, já sabe como que é, né? Primeiro o quê? Primeiro decanato do signo de Virgem, né? Primeiro decanato as pessoas que são mais características ao que o signo diz mesmo, né? Então, o perfeccionismo... Você me conhece fora, né? Um pouco você sabe, né? Me dizem que o virginiano é totalmente, assim, combinandinho, arrumadinho, organizadinho. Olha, Débora, eu não vou mentir pra você. O guarda-roupa chega a ser até em degradê, né? Ai, o sonho da minha vida, mas eu não consigo. Exatamente. Eu faço aniversário três dias depois de você, mas meu guarda-roupa não é nada arrumadinho. Mas você é do mesmo signo? É, nós temos que ver aí seu ascendente, seu sol, o lua, onde se encontra, né? E como que sabe o decanato? É decanato? É o primeiro decanato, né? É da hora que nasce? Isso, é da hora que nasce e da mudança também, né? Porque nós estávamos, vem regendo agora o signo de leão, né? Então, a partir, se não me engano... Ah, tem a data, né? Exatamente, do dia 22 aí já... Você entende de todos os signos? Não, gente, eu entendo um pouquinho do meu, porque eu acho que eu... Realmente eu tenho um pé em aquário, né? É a lua e o sol em aquário. A Débora quer fazer a consola. Um lado mais dramático, assim. É janeiro, ou isso? Não, para aquele vidro que você pôs no beijo. Trouxa! Exatamente, fevereiro. Meu filho de aquário, Gustavo. De aquário. Olha lá, tá vendo? E o que me rege também é bastante o signo de virgem, né? Onde traz a organização, o perfeccionismo, agilidade, a implicância com algumas coisas. Algumas não, meu bem, porque eu tenho uma amiga virginiana, misericórdia. Olha, não posso, não posso, mas ela sabe que ela é ela, porque a irmã dela fala, é virginiana, e eu sou a Ariana, então pronto, a gente se mata. Tá vendo só? E você deve ser como eu, odeia compartilhar coisa, porque, ah, meu filho, usou minha pasta de dente e deixou o negócio sujo. Ai, que ótimo. Olha, eu não gosto mesmo, infelizmente. Até uma xícara antes de dormir, se estiver em cima da pia, tem que lavar, guardar. Nossa, olha lá, amor. Mas não ia dar certo. Não ia dar certo. Olha, meu marido tinha que ter isso. É muita companhia com uma pessoa só. Ele deveria na Alemanha. Assiste, Adriano, que você vai ver o que sua esposa tá falando nas suas costas. Certo. Cortamos o rapaz, mas vamos lá. Não, imagina. Você nasceu em São José do Rio. Isso, eu fui criado pela minha avó, paterna, que hoje em dia não está mais nesse mundo conosco, que é a grande referência e a grande essência da minha vida. Então, é uma mulher que pra mim, se eu tiver que dar, infelizmente eu não pude fazer isso, mas se pudesse eu falar, eu daria minha vida a ela, até ela novamente, mas eu acredito que nada na vida é por acaso, tudo tem um porquê, né? Todos nós temos o nosso tempo. Você morou com a sua avó desde que nasceu? Desde criança, desde criança. Mas morando, morando na casa dela? Exatamente. Ou, por exemplo, sua mãe precisava trabalhar e você ficava com ela? Não, eu não tinha um contato com o lado materno, assim. Ah, você não teve? O lado materno já era mais... Entendi. Então, eu tive contato mais com a minha avó mesmo. O lado materno não fazia nem o almoço, nem a janta. E o paterno? O lado paterno, ele era focado muito no trabalho, né? Hoje também não se encontra mais aqui nesse meio espiritual nosso, né? Minha avó... Ela é mãe do seu pai. Mãe do meu pai. O meu pai, ele já é falecido também. Sua mãe é viva? Ela é viva, mas eu não tenho contato, né? Não tenho contato, não desejo mal, desejo bem duas vezes, eu quero ela bem e bem longe de mim. Mas, enfim, temos os meus motivos, né? Ok, são particulares. Mas é uma pessoa que esteja feliz onde estiver, né? Mas como que foi essa história? Fica a vontade pra falar. Seus pais namoravam, eram casados, enfim. Como foi? Eles tiveram um relacionamento, né? Matrimonial, tudo. E ela é uma pessoa... Eu não gosto de falar mal das pessoas, né? Mesmo que seja a minha genitora, digamos assim, né? É muito difícil pra mim, às vezes, falar mãe por alguns traumas que eu já tive no passado e que veio... Você não quiser falar quem, inclusive? Não, a gente... Se eu não quiser falar, eu vou falar pra vocês. Próximo. A gente pula pra outro, né? Então, eu fui criado pela minha avó, paterna, né? Tenho contato com minha avó materna, que ela é viva. E a minha genitora, né? Minha mãe, no caso, ela nunca esteve nem aí, né? Então, fez o filho e... Tchau. E você separou do seu pai, quando você nasceu? O meu pai, ele vivia junto na casa da minha avó. Não, mas a sua mãe biológica... A minha mãe biológica vivia em outros lugares. Mas aí, quando você nasceu, eles separaram o relacionamento? Ou ela continuava namorando? Não, eles continuavam tendo uma fera, alguma coisa entre eles, sim. Mas o filho, a responsabilidade dele. Exatamente, exatamente. A responsabilidade dela não era nem te fazer comida, né? Assim, então... Aí é um pouquinho da minha história, né? Que essa parte agora eu vou falar um pouquinho pra vocês. E eu me formei, eu estudei, né? Eu fui criado pela minha avó, como eu disse, com a ajuda da minha tia, também paterna. A minha tia materna ajudou muito também, né? Então, hoje, se eu sou um pouco do que eu sou na vida, eu devo algumas pessoas aí, que eu consigo contar na palma da mão, que é a minha avó, né? Minhas duas tias. E a vida foi me ensinando, fui tendo carinho. Você é filho único? Eu tenho uma irmã que eu também não tenho contato com ela. Por parte de mãe? Por parte de mãe e parte de pai, tá? E ela decidiu ficar com o lado da mãe. Ah, ela é irmã da mesma pai, da mesma mãe? Mesmo pai, da mesma mãe. Ah, então eles continuaram. Você é o mais velho? Não, eu sou do meio, né? Ela é a mais velha, eu sou do meio. E aí teve o Augusto, que veio a falecer. Que também era o mesmo pai, mesma mãe? Exatamente. Ah, uau! A história... Ela insistiu ainda em ser mãe, né? Ela insistiu, mas infelizmente... Acho que ela não tem o dom. Não era a vocação, não era, né? Não era a vocação ou... Mas ele tem três filhos pra ter certeza disso? É, exatamente. Mas eu também não vou julgá-la, né? Porque... Sim, não cabe a nós. Exatamente. Ah, mas eu julgo. Porque eu sou mãe. É, exatamente. Até um cachorro, né? Cuida bem da sua cria, digamos assim. Mas ok. Desculpa, pronto, falei. Não, tá certo. Mas eu acho que... Eu agradeço a ela mesmo. Obrigado, tá? É porque você me colocou neste mundo. Então, se eu estou neste mundo, devo a você. Pelo menos isso. Sim. Mas é uma pessoa que eu estou falando para vocês. Com desejo mal. E voltando, aí eu fui criado pela minha avó, as minhas tias. Sim, sim. Escola, brincava. Escola, brincava. Tudo normal. Amiguinhos, amiguinhas. Futebol. Não, Rafa. Não curtia. Aí o Gustavo já não gostava de futebol, né, gente? Pagava um mico, né? É, eu lembro que o meu avô, ele me levava para um... Era até engraçado, para um campo de futebol, né? Para poder comprar chuteiro. Para induzir. Para induzir, né? O neto, né? Para esse lado, mas infelizmente... O Gustavo, você vai falar sobre isso, mas eu já vou adiantar um pouco. A questão da sua sexualidade. Você disse que foi criado pelos seus avós e... Você, desde criança, já mostrava esse lado seu, homossexual? Pode falar sobre homossexual? Pô, fica à vontade, homossexual, gay, como você preferir. Eu não me ofendo com essas palavras, tá? E eles já se ligavam. E assim, eu me lembro da minha avó, tá? Minha avó, extremamente conservadora, biriribororó. E como que era? Porque eles deviam ver, em que... Sim, sim. Algo de errado não estava dando certo. Você queria dar chuteira na bola. Exatamente, exatamente. E assim, mais velho, uma galera de uma geração diferente. Eles eram compreensíveis ou não? Então, vamos lá. A minha avó, por ter um lado mais materno, aflorado, ela era mais, né? Tranquilo. O meu avô, ele era mais rígido, assim, né? Ele é descendente aí de... Alguém que... Italiano e tem, sabe? Então, ele era mais... Rústico. É, mais chucrão, digamos. Exatamente, mais lenhador. A minha avó, ela já era mais suave, né? Então, percebi em algumas coisas, porque assim, a característica é diferente, gente. Sabe? Você... Não é que eu me tornei um homossexual. Não é que eu me tornei um gay. Eu nasci. Tá? Então, assim, eu nasci um gay. Tá? Então, o que você tem de diferente? Você não... A sua opção sexual apenas, tá? Mas, o restante, nós somos todos iguais, tá? Então, eu sempre gostei de ficar na parte da cozinha junto com a minha avó, fazer os bolos. O comportamento eu já mostrava, né? Exatamente. O comportamento... Eu aprendi a cozinhar, eu aprendi a lavar uma roupa com ela, entendeu? E o futebol eu não gostava de ir pro futebol, entendeu? E seu avô tentava. Meu avô tentava, tentava, mas chegou uma hora e eu falei, dá mais, né? Só que assim, da parte deles, sempre muito respeito. Sim. Nunca invasivos, né? Perguntando. A minha tia, que já é uma geração um pouco mais pra frente, uma pessoa que trabalhava, um meio com homossexuais, com lésbicas também, né? Então, ela acho que já entendia um pouco mais, mas ela também sempre me respeitou. Ela nunca chegou e, pá, perguntou. Às vezes, eu me questiono. Ela deveria ter perguntado, mas eu entendo o lado dela também, né? Ah, eu vou perguntar pro Gustavo ou vou ser invasiva na vida dele, né? Vai ter um momento certo de trocar essa ideia. De saber um pouco mais. De ele querer falar. De ele querer falar sobre a sexualidade dele e tal. Então, aí foi indo. Mas, com certeza, eles percebiam sim, tá? E na época da faculdade, que eu me formei em jornalismo, né? Lá em São José do Rio Preto, onde eu tive a minha sexualidade um pouco mais... Não vou dizer assim aflorada. Não é sexualidade, é minha descoberta, mas reveladas assim, né? Fica mais à vontade. Eu acho que sair do armário, Rafa... A faculdade é um ambiente que você... O sair do armário, eu acho que ele tá muito demodê hoje em dia, sabe assim? Eu acho que... É moda falar. É, mas eu acho que não é exatamente sair do armário. É você ter algo libertador pra ti mesmo, tá? Então, é algo que você... Você gola disso. Na faculdade, você encontra pessoas de raças, cores diferentes. Você escolhe, entendeu? É diferente do armário. Exatamente. Você já tem um poder de decisão. Você já começa a ter um poder de decisão, mas não tão financeiramente. Mas você não tem, às vezes, independência financeira. E você fica refém daquilo. Exatamente. Você está morando ali, das pessoas que te sustentam. Isso. O que cara que tu chega é? Eu não gosto disso, eu quero isso. Tá, então tá bom. Então, tchau. Vai pra rua, vai embora. Agora some, você falei agora, entendeu? Por isso que você se fecha muito. Eu entendo hoje em dia, tá? Eu tenho um amigo, ele é policial, ele falou assim pra mim outro dia. Você já... Você tem noção quantos suicídios acontecem que não são divulgados? Muito. Aí eu falei pra ele. Por causa da repressão e opressão. É, eu falei pra ele, dois, três. Ele olhou pra minha cara e falou assim, isso não chega nem... Por minuto. Exatamente. Eu tô falando da cidade de São Paulo, tá? Que ele me disse. Aí eu falei assim, mas como assim? As pessoas se jogam? Ele falou assim, ok, se jogam, né? Se não... Cada um tem o seu... Isso. Mas o índice maior é enforcamento dentro da sua casa. Caramba. Né? Então assim, é algo, gente, que eu vou dizer pra você assim... Ou medicamentos também, né? É, exatamente. Que você vai se sentindo como se você estivesse numa panela de pressão. Realmente. Tá? Ela vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando. Chega aquele momento... Quem não consegue lidar, né? Você explode e manda praquilo, né? Ou você tem que aprender a lidar de alguma maneira, tá? Então você acaba focando... É igual... A pessoa fala, ah, é muito do mundo LGBT, né? Ah, é pessoal de droga, tal, tal, tal. Mas peraí, vamos ver se é um refúgio também. Se a pessoa, né? A gente tem que ver a história também, né? Uma válvula de escape, né? É, ok, drogas, né? O pessoal usa cocaína, maconha... Maconha não é mais, né? Não tá na... Só drogas. Drogas ilícitas, né? Ilícitas. Até mesmo bebida alcoólica a gente quer, né? Então, quer droga também, né? As pessoas acabam se definhando pra esse tipo de... Pra fazer uso, né? Então, tudo tem um porquê. Um por trás de alguma coisa, entendeu? Todo mundo na vida já passou por algum momento difícil. Já passou por alguma pressão, alguma coisa que... Sabe? Que você fala, não, não vou aguentar e você acaba... Explode. É, explodindo, indo... Às vezes a gente mesmo, no dia a dia, a semana foi corrida. Eu vou tomar caipirinha hoje pra dar aquela relaxada. Então, olha aí, tá? Mas você já tá... Veio setembro do ano passado, o Lício, ele é um suicidólogo, inclusive ele vai voltar aqui. Ele falou, todo mundo na vida já passou por um momento que pensou, quero sumir. Isso, inconscientemente, se é um suicidólogo. Já é uma forma da pessoa falar, quero sumir. Quero tirar a minha vida. Às vezes a pessoa passa por isso mesmo, até por um término de relacionamento, né? Então, a pessoa, ela acaba... Ela não acaba aceitando, né? O término do relacionamento e acaba achando, né? Algumas coisas, ela acaba tendo esse pensamento, essa visão e esse desejo por algumas coisas, né? Então, eu acho que se você tem isso, você consegue se libertar, você deve procurar um tratamento, procura um amigo pra conversar e não deixa de ser você, entendeu? Isso não é vergonha pra ninguém, gente. Com certeza não. Isso não é vergonha pra ninguém. E na época, cara, qual foi o método que você utilizou? Porque você falou pra procurar um amigo, procurar uma terapia. Sim, sim. Na época, graças a Deus, eu tinha o meu primo que acabei descobrindo que ele era gay também, né? Primo mais velho? Mesma idade. E vocês foram criados juntos, né? Exatamente. E aí, foi engraçado, porque assim, você não suspeitava, ficava meio assim, aí numa balada, você tá lá, você acaba encontrando, ah, pelo menos mais um, vem cá, vamos conversar. E aí a gente ficou... Um não desconfiava do outro? Não muito, eu acredito, entendeu? Nunca brincaram de médico juntos? Não, 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 não. Não, não. Ah, quem nunca brincou de médico com o primo? Você já brincou, Rafael? Com o primo, não. Só com a prima, nem com a prima, Rafael? A prima, sim. Nem com a prima, nem com a prima. Ah, machinho, amando o machinho. Não, não, nem com a prima. Não, nós não tivemos esse tipo de brincadeira, não. E aí foi, a gente se aproximou, começamos a conversar entre nós, né? E a gente acabava fazendo as coisas erradas. Se fortaleceram. Exatamente, aí um cobria as... As coisas erradas não, as coisas que... É, as coisas que eu tinha desejo de fazer, que eu queria fazer e que eu não poderia fazer. Você lembra coisas assim? Escondida, né? Rafa, eu entrei na faculdade com 16... Nossa, que cedo. Jovem. É, foi bem... Meu Deus. Formou cedo no colegial. Exatamente. Eu me formei 7. Quantos anos você tem hoje? 7, 8, 9, 20. Com 20 anos eu tava me formando. Que louco! Eu tava sendo mãe. Com 20, cravado. Exatamente. Mas eu tava na faculdade quando eu gramei. Exatamente. Eu acabei entrando um pouco mais na frente, porque eu estive no colégio, minha avó pediu pra que colocasse também, né? Eu no colégio, acabaram colocando e fui indo, fui indo. Mesmo no colégio, eu percebia que era um pouco mais... O que eu sentia? Que eu era... Eu estava à frente um pouco da galera da minha época, entendeu? Então, assim, às vezes eu... Não é que eu causava incômodo, mas às vezes eu sofria, às vezes, um bullying, alguma coisa assim, pelo fato de estar um pouquinho... É deslocado, né? Exatamente. Você... Mas, assim, gente, um, dois anos faz a diferença. Tanto pra mais quanto pra menos. A criança sente isso. Exatamente. Você era mais acolhido pela galera mais velha? Sua ideia, vai? Exatamente. O pessoal mais novo meio que já entrava na zoação, na brincadeira, assim, entendeu? É, na zoeira. Então, eu sempre fui um pouquinho mais adiantado, né? Nesse aspecto. E sempre fui um excelente aluno, né? Eu nunca... Gente, recuperação pra mim... Nossa, eu já não posso dizer a mesma coisa. Sério? Eu nunca tive recuperação. A faculdade também tive... Eu não era mais excelente aluno. Nunca fiquei de DP. Nossa, eu sou direita. Nunca, nunca, nunca. Eu usei o mesmo caderno em todos os anos da faculdade. Todos os anos da faculdade. Por isso que tá um... Eu era aquele que, assim, eu ia pra faculdade... Olha, eu não posso falar o que eu queria falar, mas... Não pode. Estamos no... É, já sente a palavra. Não, eu ia falar... Não. Ai, eu não. Quando eu ia pro colégio, eu gostava de deixar as minhas coisas organizadas, sabe? Chegava no domingo, eu limpava o meu estojo, colocava o meu... Caraca. Lápis de cor lá nas tonalidades. Lápis de cor na faculdade? Meu Deus. Não, não, no colégio, entendeu? No colégio. Mas na faculdade, Rafael, eu tinha totalmente a organização também, né? Então, e a faculdade foi um laboratório de vida também pra mim, né? Como a Débora disse. Eu conheci muitas pessoas lá, né? Conheci lá onde eu fui, senti a primeira vez um cheiro de uma maconha, né? Digamos assim. Então, você começa a ter contato com as pessoas, com pessoas com mente mais aberta. Aí você começa a fazer, meu, eu me encaixo mais aqui, eu me encaixo mais ali, eu me direciono, tal. E você começa a formar os grupinhos, né? E ainda mais o curso que você fez. Exatamente. A galera de comunicação. Exatamente. A galera de comunicação, jornalismo, publicidade, marketing. É uma galera mais descolada. Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, porque eu vivi numa família extremamente quadradinha, né? Isso. Eles são até hoje. Eu sou a mais diferente, assim, de todos. Black sheep. É, total. Os meus irmãos, mesmo que eles saíram, assim, do convívio dos meus pais, dos costumes, mas eles ainda têm muita carga, assim, parecida, sabe? Mas você conseguiu se desvincular total. Total, já desde nova eu já era, assim, eu confrontava muito, né? Meu pai, ai, vamos todo mundo pra não sei onde hoje. Eu falava, mas eu não quero ir, eu não gosto, eu não gosto das pessoas, eu não quero. É, aí pra igreja, tinha que ir na igreja que ele queria que fosse na igreja. Nossa, era um palco. Essa parte da igreja eu passei também, não vou mentir pra vocês, né? Mas eu gostava, tá? Porque a parte da igreja eu fiz a primeira comunhão, né? Igreja Católica. Igreja Católica, né? Eu passei por algumas religiões, eu vou dizer pra vocês. Eu passei pela igreja Católica, primeira comunhão, fiz a Crisma, né? Cantei no coral da igreja. Foi coroinha? Tudo, Rafa. Foi? Foi, tudo certinho lá em São José do Rio Preto. Não posso falar aquilo que eu queria falar. Mas... É um assunto sério, eu já sei. Não, eu não entendi. Mas foi um bom aprendizado pra mim dentro da igreja também, tá? Porque eu pude enxergar o outro lado também, tá? Então, eu já era um pouco mais, né? Não, e é bom que dá uma cerquinha, assim, no nosso portamento. Dá uma cerquinha, assim. No nosso temor, assim. Exatamente. Coloca uma cerca no... É, te limitem algumas coisas e você passa a ver algumas coisas também, entendeu? Eu acho que a religiosidade, não é essa palavra que eu usaria, mas pra ficar mais lúdica. Eu acho que a religião em si, independente de qual Deus que a pessoa siga, enfim. Ela, quando você é bem acostumado, quando você cria as crianças, assim, você entrega alguns princípios e valores... Isso, isso, exatamente. Que vai dar alguns... Independente de religião. Dá uma moldada no caráter, talvez. É, dá uma... Eu acho que dá uma segurada em algumas... Eu acho que não deixa você extravasar muito pra algum lado, entendeu? E lá mesmo, na igreja, você consegue também enxergar o bullying que tem por você ser homossexual, estar na igreja cantando, por você ser um coroinha, entendeu? De pessoas que frequentavam o mesmo coral que você, sabe? Se o homem bater na mulher, ele é corrigido e ele senta na igreja. Agora, o gay, ele nunca vai ser aceito na igreja. Exatamente, exatamente. Eu falo da igreja evangélica, ela traz, e na igreja católica também. Ah, e as pessoas... Acho que a católica é mais aflorada essa parte ainda, né? De não poder. Não acolhe, né? É, não tem aquele lance de acolhimento, mas são os que acabam judiando mais do público LGBT, né? E é onde acaba tendo o maior número de pedofilia no mundo, né? Exatamente. Que nós temos, né? Porque não pode fazer com mulher, faz com criança. Isso, exatamente. E foi na igreja, eu vou contar um... Um caos. Um caos, digamos assim. Um monte de vários. Que eu, né? Num coral, eu tinha proximidade com um colega. Era realmente, gente, não era amor, não era nada. Era, era... Achava, sabe? A pessoa tocando violão, você queria aprender e tal. E aí eu fiquei próximo daquela pessoa. Como amigo mesmo, mas sem... Te juro, sem intenção mesmo, sem sacanagem. E todo mundo acabavam, né? Imagina, acabava tendo a ideia, pensando que eu estava... Já era um casalzinho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Até que chega no ouvido da pessoa e a pessoa começa a se distanciar de você. Fala, não vou mais ser amigo daquele viadinho, daquele gay, entendeu? Então, assim, aí foi uma das coisas, uma das decepções. Porque realmente não era nada do que, sabe? Era afinidade. Era afinidade e você admirar a pessoa tocar um violão, sabe? E assim, você fala assim, não, não é que eu quero aprender, sabe? Exatamente. E o ser humano já, né? Com aquele lance da maldade. Num lugar onde não poderia ter a maldade, né, gente? Num lugar onde deveria ter a paz. Teoricamente, o acolhimento, né? Teoricamente, o acolhimento, né? E depois eu fui pra outras religiões também, onde eu me encontrei. Que foi, eu fui pombanda. Atualmente sou do candomblé, né? Então, são religiões que eu amo, né? De paixão. Já fui em igreja evangélica também. O que você sentiu? Igreja, depende, Rafa. Eu fui, já fui na Universal. A Universal, eu acho... É que você foi numa bem atípica. É, mas eu vou dizer, eu vou dizer... Mas é que você foi numa bem peculiar. Isso, eu vou dizer que eu fui em algumas, né? Pra poder conhecer. Mas assim, não me senti tão bem, não me senti tão acolhido. Fala-se só em dinheiro, fala-se só em... Ajude aqui, vamos fazer o laço, não sei do que, vamos fazer... Ok, se você acredita e faz bem o fundamento pra você, siga em frente e vai ser feliz. Não sou eu que cuida do seu dinheiro e você que rala pra ganhar. Igual eu. Quer ir pra Macumba? Vou. Macumba, mal de dizer, gente, porque, né? Hoje em dia... Flores não pedem. Ajuda. A ajuda é diferente, né, Rafael? A ajuda, você acaba ajudando pra uma festa que acaba tendo no seu terreiro, entendeu? Ou acaba ajudando alguma coisa assim. Ah, eu quero fazer um trabalho. Existe isso? Eu quero fazer um trabalho. Eu quero tirar aquele casamento ali, ó. Ah! É, porque é isso. Igual, igual. Esse é o meu conceito de Macumba. Sim, sim. Quando a pessoa fala, ah, eu sou da Macumba. Sim, sim. Essa é a minha concepção. E aí, eu vou até dizer uma coisa pra você que até me desculpe se isso te ofende. Porque não é a minha intenção, tá? Pode ir. Eu tenho muito preconceito. Porque quando a gente fala de religião, de Deus, Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele é amor. Como que você pode usar Deus pra fazer algo ruim pra alguém? Ah, eu vou fazer um trabalho pra fazer um charme. Agora eu vou dar a minha opinião, tá? Pra fazer na encruzilhada lá a galinha preta ou a vaca não sei quem, a galinha que vai pra acabar, pra trazer o fulano de tal em 10 dias de volta. Isso. Eu acredito que essa Macumba que tá falando, que você citou, esse trabalho, digamos assim, essa magia negra, né? Ah, é magia negra isso. É, digamos assim. Eu não acredito, gente. Porque assim, é o que você disse, né? O Deus que é o seu é o mesmo Deus que habita em mim também, tá? Então, ele não permite, né? Então, assim, vai muito da maldade do ser humano. Já frequentei centros que a pessoa falava, ah, tô não sei o que lá, bis e fibra. A pessoa tá... Nada, gente. A pessoa tá ali interpretando. Ah, tem lá também. Tem, Rafael. Tem muito pastor charlatão, mas tem. Por isso, Rafael, que na religião da Umbanda, do Candomblé, acaba se vulgarizando, acaba se achando que, tu sabe, assim, vira muito... A prostituição da religião, sabe? Hoje em dia, as pessoas, elas tentam um direcionamento, elas tentam um estudo. Um pai de santo, ele tem um estudo, né? Ele estuda, ele entra na parte da teologia também, ele vai, né? A filosofia, ele vai indo, ele acaba tendo isso. Não pode estar na ignorância, né? Isso. Eu acredito que isso, igual você acabou me perguntando sobre a macumba que vai, faz lá, mata galinha, mata não sei o que lá. Aquele que faz na... Isso, lá no cemitério. Não, na encruzilhadas, né? Na rua, existe em farofa, tem... Existe encruzilhada de ter, existe encruzilhada de ver, vários lugares, né? Que o pessoal faz, por exemplo, aqui na Vila Mariana mesmo, eu moro na climação. Se você passar no cemitério da Vila Mariana, é raro o dia que você não vê lá uma macumba. Eu falo, gente, o que você vai mexer com o morto aqui, né? Como diz meu amigo, o que você vai impedir aqui? Ai, uns frangos cheirosos, umas farofas cheirosas, vai dar comida pra mendigo. Exatamente, o que tem ali, dá pra você alimentar, você fazer tão bem o próximo. O que leva... É, isso pra mim, no meu ponto de vista, é a ignorância e a burrice do ser humano, tá? Sim. Porque você não precisa fazer isso. Faça pra você, entendeu? Não vai querer fazer o mal pros outros. Faça o bem pra você e olhe pra você. E a fatura chega? A fatura chega. Mas eles que estão na porta do cemitério, é pro mal? Rafael, tem pro mal, né? Tem gente que é pra conseguir emprego, igual um exemplo. Você sabe, eu trabalho numa multinacional, né? Tô lá, mas assim, se eu não tiver estudo, se eu não tiver conhecimento, eu posso matar um bode, um boi por dia. Eu vou tá lá? Não vou tá lá, gente. Eu tenho que ter o meu conhecimento. Eu tenho que ter a minha capacitação, fazer a minha parte. Aí, né, pra finalizar, eu acho que realmente a ignorância são pessoas que fingem saber da religião, tá? Porque a religião, ela tem um fundamento, sim. Eu acredito muito, tá? Na força da energia, eu acredito muito na queda d'água da cachoeira, eu acredito muito na onda do mar, eu acredito muito na força do alimento, da fruta, tá? Na folha que tem. Então, eu acredito muito nisso, tá? Se você quiser fazer uma oferenda, na minha cabeça, faça algo, coloque frutas pros pássaros, tá? Pedindo. É, exatamente, exatamente. Você não precisa ir lá, você não precisa ir sujar o ambiente, deixar algo assim, sabe? Para depois o... Exatamente, depois vem o gari, o cara tem que ir lá, meu Deus, vai achar o que que tem ali, né? Tem cabaça, tem osso, tem... Cara, e o respeito com aquele profissional que está ali também, sabe? Isso daí pra mim, eu estou falando a minha opinião. Me perdoem se eu estiver errado na opinião de vocês, mas opinião individual, eu fico com a minha, tu fica com a sua. Mas isso aí, isso aí é os macumbeiros velhos, então. É igual a bunda. Rafa, exatamente. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Não, não é tão os velhos, não. Os velhos mesmo, que quando você fala velho, vou dizer... O macumbeiro velho é das antigas. Isso seria os meus... Os nossos avós. O preto velho é uma falange na entidade. Os nossos, pessoas mais antigas. Os mais antigos, eu vou te dizer, do fundo do coração. São os que trabalham mais certo, tá? É isso que eu ia falar, eu achei... Antigamente, eu não sei você, mas eu cansei de ir em benzedeira, tá? Ah, já pônta. No interior, você ir em benzedeira. É, na verdade, a minha avó, eu não posso falar mais falar na verdade. Você não pode o quê? Na verdade. Porque é uma técnica de oratória. Quando você fala na verdade, então você invalida tudo o que você disse antes. Então, essa era mentira, entendi. Ah, entendi. É, isso é uma técnica de oratória. Sua avó, apesar de ver? Não, nada, meu. É isso, sua avó? Nós somos... Oi, meu Deus do céu, tudo bem? Nosso podcast é segunda-feira, 21 horas no YouTube, toda segunda, um novo convite. Fala, pessoal. Nós somos cristãos desde... Desde quando eu nasci, né? Os meus pais se converteram, mas assim... Eu tenho 37 anos, meu irmão já tem 40 e desde sempre. Sim. E a minha avó também cristã, foi antes do meu pai e do nada, meu irmão tinha uma alergia, alguma coisa aqui, que nada dava certo, nada dava certo. Aí a gente passando férias lá na casa da minha avó, do nada, aí disse, ah, que a fulana daqui da frente, ela beija, não sei o que, aí a gente teve que, não sei onde, pegar, cortar uma... Era uma planta, não lembro que planta que era, mas era uma planta específica. Sim. Aí nós trouxemos pra ela e fez, blá, 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 blá. Aí chegou em casa, treinou as férias, a minha avó foi contando, você viu que melhorou o negócio aqui do Diego, meu pai, é, jura, que bom, não sei o que lá, passando a pomada e tal. Ai, que menino, você viu, eu levei ela lá na mulher, a mulher benzina, meu pai, não acredita que você levou ela na mulher. Mas sarou o termo? É, aí curou, mas assim, ele tava passando a pomada também. Aí a vida inteira, meu pai falava assim, caraca, tu levou o menino na benzina. Ah, mas que curou, curou, hein? E a minha avó, super assim. É a fé dela. É isso que eu ia falar. E cristã, é, lebo. Ah, ela era da igreja também? É, ela que levou meu pai. O Débora. E, meu, muito engraçado. Mas até o dia da morte dela, quando meu pai lembrava desse momento. Você chegou aí, não é? Eu tava junto, lembro da mulher fazendo, ela fazia assim, blá, 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 blá. Não, eu era criança, eu devia ter uns seis anos. E aí, até o dia da morte dela, meu pai falava aí, ela falava assim, ah, mas que curou, curou, né? Eu lembro, a minha avó, as crianças que, eu comecei a andar com oito, pra vocês verem quanto que eu era um pouquinho mais adiante, né? Precoce. Eu comecei a andar com oito meses de idade, né? Minha avó contava que ela me deixou na sala e, quando viu e foi pra cozinha, eu estava, que ela só usava vestido, né? Fazendo comida, né? Eu tava já puxando a saia dela lá, o vestido dela, querendo usar, né? Mas eu falei, não, não tem muito babado, fica. Você não pode dar confiança, tá vendo? Tá vendo? Não, eu sei, mas voltando... É porque ele falava que ficava com vô. Sim, exatamente. Mas, Rafa, todo neto que fica com vô é meio viadinho, amigo. Desculpa, tá? Então... Tá deixando de me preocupar. Eu tenho minha avó tatuada aqui, né? Sim, é amor, né, gente? E aí, eu tive a mesma criadinha. Deixa eu só finalizar o lance que ela tava falando do... A gente tava falando do... A gente tava falando do... Ah, você entendeu, né? Das benzedeiras de antigamente, né? Ai, meu Deus. O que ajuda muito, o que vem a cura, que eu acredito, isso eu vou falar, né? Mas, assim, entra em várias religiões. Eu acho que é a fé da pessoa também, né, gente? É isso, é isso. É a fé, entendeu? Você não precisa praticar o mal. Lógico, em hora que você tá com aquele sangue, assim, ó... Você fala, meu Deus. Não, eu quero que você vá, né? Não, mas respira sempre. A nossa mente leva a gente a possibilidade. Não deseja o mal, né? O que você deseja, cara, volta pra você. De alguma... Um dia a conta chega. Isso, né? Enfim. Passar o cartão de crédito. Dia 20 vai te pegar lá. A fatura lá. Você fala, putz, fiz burrada. Fiz burrada. Então, eu quero que as consequências. Então, assim, não deseja o mal. Você tem que desejar o bem pras pessoas, tá? Independente de religião, digamos assim. Independente de religião. Eu acredito muito na força do universo, na energia, tá? A energia, eu acho que ela conspira muito. Ela tá presente em tudo. Em tudo, ela tá presente na água, no fogo, no vento. Em tudo, em tudo, em tudo mesmo, né? Eu tive uma... Vou contar pra vocês. Eu tive uma única experiência. Estou pra ter a segunda agora, dia 27 de agosto. Eu fiz a consagração da Ayahuasca. O Chai? O Chai. Ayahuasca, isso. É o Chai. A gente fala sobre isso. Da religião do xamanismo, né? É. Você foi a primeira vez lá? Eu só tive a primeira experiência. Minha segunda, provavelmente, dia 27. Pode falar? Posso, não tenho o que dizer. Chegou lá, mas você ficou ou você invernou e acordou e... Não, não. Conta detalhes. Tipo, é um sítio, é um... Sim, sim. Pode perguntar também o que vocês quiserem saber, né? É um sítio, né? Foi isso que o filho, alguém famoso morreu afogado. Filho de alguém famoso morreu. Neto do... Chico Anitio. Do Chico. É, você chegou a comentar com isso pra comigo, acho que lá atrás, quando a gente tava batendo um papo em alguma coisa. Mas, assim, as pessoas têm que ter limite também, né? Eu sei que uma caneca de vodka, de gin que eu tomar aqui vai me deixar bem legal, mas se eu tomar a segunda, já vou ficar assim. A terceira, eu tô indo com... Tem uma quantidade específica? Tu chega lá, serve uma dose pra cada um. Vamos lá. É um sítio em Guararema, tá? É em Guararema. Eu não fui em qualquer lugar, tá? Eu fui em um lugar onde eu tenho colegas, né? Inclusive, o meu ex-namorado, ele já consagrou várias vezes o que ele consagrava lá na cidade de Santos e aí a minha colega me convidou pra consagrar junto com o ex-marido dela e a mulher atual dele, né? Que eles fazem essa cultura aí do xamanismo. É um sítio em Guararema, um lugar paradisíaco lindo, tá? Tava frio, foi em maio, junho, uma coisa assim. Tava frio, fizeram uma fogueira. Você chega, tem aqueles tapetinhos, igual pra você fazer alongamento, yoga, né? Você leva a sua garrafa de água, você leva um cobertor pra você, porque você sente frio também. E como que você toma, né? É uma caneca dessa? Não. Sabe aquele copinho de pinga? Ah, shotzinho. Shot. Então, são três portas que eles abrem, né? Tem a primeira, a segunda e a terceira porta. E tem os cânticos que vão tocando. A primeira dose eu peguei e tomei. A sensação que eu tenho é um gosto um pouco estranho, meio que de folha. Um shotzinho leve. É, um copinho, né? Realmente um copinho cheio. Eu peguei isso. Mas assim, não é que eu tenho que tomar. Você toma o que você... Você conhece o seu corpo, tá? Você conhece você mesmo, né? Igual, lá eu tive a sensação, como eu sou do espiritismo, e fala muito de índio, né? Caboclo e tal. E aí eu chamei a pessoa na hora, porque assim, você fica consciente. Ah, eu sabia que eu estava ali, tudo... Até o primeiro copo você fica consciente? Não, em todos os copos. Ah! Em todos os copos você fica. Eu sei o que está acontecendo. Eu chamei, eu começava a tremer, porque tinha uns cânticos, tudo, né? É muita energia mesmo. Energia bem forte. Todo mundo vem prendendo o mesmo... Bem forte, exatamente. E aí eu falei, eu estava tendo a sensação de que eu poderia estar incorporando ali, né? Aí eu chamei, ela falou assim, não, você é dona do seu corpo, né? Respira. E não é pra cá. Pra quê? Né? Isso você tem lá no terreiro. Aqui é diferente. Realmente, gente, eu consegui me controlar, entendeu? Então assim, eu tomei o primeiro shot, não senti nada. No segundo shot, passa um período, né? Faz uns cânticos, umas rezas, né? E aí você começa a ver muitas cores. Começa a ver mandalas. Sabe assim? É bem bacana. Ver ou imaginar? Você começa a ver. A ver. Eu via. Eu não imaginava. Eu via. Eu estava ali. Eu sabia que eu estava ali. Eu me pegava. Eu falava comigo mesmo. Só que eu era dois. Não é alucinógeno, não? Olha, não é alucinógeno porque eu já tive um momento de alucinação na minha vida que não me recorda. Exatamente. E lá eu me recordo exatamente de tudo. Tem tipo. Eu tô dizendo pra mim. Me perdoe se eu estiver errado. Se a ciência dizer ao contrário também. Mas assim, eu me lembro, tá? Eu lembro muito bem. E é uma coisa que parece assim que eu estou consciente, só que o meu subconsciente ele se desloca de mim e ele fala comigo. Você começa a se ver por fora, hein? Ao mesmo tempo, tá? Eu não me vejo. Eu me escuto. Eu me escuto, entendeu? Tem coisas que eu quero falar comigo que através disso eu começo a falar. Como se disse, eu tô aqui mas a minha consciência começa a falar comigo ao mesmo tempo, sabe? Você falar com você mesmo, às vezes você deita. Não, eu falo com você mesmo. Então. Mas você não ouve. Então, mas exatamente. É algo muito mais forte. Muito mais forte. Ah, eu vou deitar na minha cama e eu falo comigo mesmo. Eu fiz essa experiência. Sem você verbalizar. Exatamente. Eu falei assim, eu vou falar comigo mesmo, né? Mentalmente, eu tava... Cara, é diferente. É totalmente diferente. Isso. Isso aí no segundo dose. No segundo dose. Aí eu comecei a ver essas mandalas. Aí eu lembro muito bem. Eu falava assim, né? Eu via roxo e falava assim, agora eu quero ver lilás. Aí minha consciência falou assim, você não vai ver o lilás. Você vai ver o que eu permiti. Aí eu... Aí veio algumas histórias da minha vida, né? Uma delas foi da minha mãe, da minha genitora. Aí eu me levantei, fui até a fogueira. Eu vi... Tava lá a fogueira. Eu vi um toco de fogo. Eu vi ela. Eu vi a imagem dela nesse toco de fogo em chamas, em bras e no final cinza. E a minha consciência falando comigo assim, perdoe. Você tem que perdoar. Você... Ela não tem culpa. Ela tem os motivos dela. Ela passou por alguns problemas também. Mas você não tem nada a ver com isso. Seja grato por ela ter te dado a vida. Aí que eu entendi um pouco mais também sobre algumas coisas na minha vida recentemente, através da Ayahuasca. Ok. Eu falei, momento... Eu olhei e falei assim, eu te perdoo. O único que eu falei que perdoou, caiu um toco da fogueira em cima e apagou a brasa. E aí eu fiquei olhando assim, né? Eu fiquei olhando, olhando, olhando. E aquilo foi indo, foi indo, foi indo. Foi virando a cinza, foi apagando. Né? Aí eu falei, ok, te perdoo. Siga o meu caminho e você segue o seu. Neste momento eu me levantei. Tinha uma piscina. Passei por trás da piscina. Não é, tipo assim, gente. Você sai pisando. Começou às sete da manhã, terminou às cinco. E parece que é assim, mas leva um maior tempo, tá? Aí eu passei, dei a volta. Eu queria olhar pra trás, pra poder ver. Minha consciência falou assim, não olha. Eu não vou permitir você olhar. Parecia que alguém estava fazendo um sim pra mim, pra eu não olhar. Puxava o meu rosto. E eu peguei e eu entrei, né? Deitei novamente na esteira. Aí vem aquelas pessoas que falam, ah, mas vomita. Mas você acaba tendo diarreia, né? Tem pessoas que às vezes... Eu pensava isso também, né? Quando me falavam. Exatamente. Acaba indo pro... Tem relatos de pessoas que acabam indo pra esquizofrenia e tal, né? Você não pode controlar. Você tem o controle do seu corpo. Não queira controlar uma situação. Por quê? O que eu vou te explicar? A pessoa realmente, ela tem ânsia e ela vomita. Não vomita pra você, tá? Inclusive fica um baldinho lá, individual pra você. Com um plastiquinho pra você. Só que você só vai ter esse tipo de reação se você lutar contra, tá? Porque eu falo que eu fiz o teste... Você precisa se entregar. Exatamente. Eu fiz o teste duas vezes, né? Teve dois momentos que apareceram lá. Eu não quero, não quero. Falou, não. Mas você tem que fazer. Eu não quero. Então tá bom. Dito e feito. Minha barriga começou... Banheiro. Não é que você faz cocô nas calças, gente. Não é assim. Dá tempo. Se você levantar... Dá tempo de chegar no banheiro. Sim, você vai no banheiro, você faz... Você já deu pra aqui no estúdio? Eu acho que você tomou o chá. Eu não. Eu nem tenho que ter chegado no estúdio. Vou pegar um peito pra você, Rafael. Ah, se eu fosse eu, né? E aí, as pessoas falam muito que é a limpeza nisso, né? Que o ego fala muito alto também. Você segura. Então você tem que... Realmente você tem que se entregar. E abrir a terceira porta, né? Só que sim, você não é obrigado a tomar. Ah, não abre na hora. Não abre. Vai indo. São partes, né? A primeira... E as pessoas têm reações. Primeiro copo, primeira porta. Segundo copo, segunda porta. Exatamente. E as pessoas têm reações. Dizem que algumas ficam dançando. Isso. Algumas outras se pegam lá, começam a se pegar, se... Você diz, se pegar tipo sexualmente. Não. Não. As pessoas dançam mesmo, tá? Eu tenho uma amiga que ela dança. Inclusive eu tava coberto, né? Porque eu tava sentindo frio, cobri a cabeça. A hora que eu tirei, eu vi ela dançando. As músicas são muito bonitas, viu, gente? É bem bacana mesmo. E eu vi essa amiga... Música indiana, assim? Exatamente. Gente, é da... Xamanismo, né? Xamanismo, sim. Isso. Eu vi essa minha amiga dançando. A hora que eu abro o olho, assim, eu falei, meu Deus, cadê o braço dela? Entendeu? Eu enxergava a pessoa, só que eu não enxergava os olhos. Entendeu? Como se ela tivesse a face dela sem os olhos, sem a boca. Desesperado? Não, eu não fiquei desesperado. Porque eu sei... Você sabe, Rafa, que você tá ali. Ai, eu não gosto de nada que tire o controle da minha mente. Não, eu vi. Mas, assim, era algo que eu estava ciente que ela estava precisando dançar pra ela ter uma libertação dela de alguma coisa. Pra ir embora, pra extravasar de alguma coisa que ela estava guardando pra ela. Eu entendo dessa maneira. Só que eu, Gustavo, estava ali pra isso, entendeu? Então, eu cheguei até essa visão. Ninguém se pega, tá? Ninguém... A única coisa, a pessoa, ela dança. Tem pessoas que choram, tá? Tem que... Principalmente as que seguram muito o ego, que seguram muito aí essa parte. Então, a pessoa, ela acaba indo pra esse lado, né? Mas, dessa maneira. E aí, vem o rapé. Se você quer usar o rapé ou não, né? O rapé é onde que eles colocam. Isso. E aí, a pessoa vem e sopra, né? Tem gente que faz sozinha, mas eu não sei fazer. E aí, fizeram em mim. Eu falei, não, eu preciso disso pra ter uma limpeza. Eu não sei o que que é isso. É um pozinho. O rapé é um pó, eu vou te dizer como se fosse... Marronzinho. Tá, mas quimicamente falando. Não, ele é natural. Ele é natural, ele é natural, ele é natural. É um porangaba. Eu vou dizer assim, vamos pegar uma... Não é isso, tá? Mas vamos dizer assim, como se eu tivesse com uma lixa e raspar essa mesa aqui. Sair esse pó e a pessoa, entendeu? Mas ele é... É do cipó, não é? É, ele vem, ele é da... Os indígenas usam muito, né? Pra poder fazer limpeza, tal. Ajuda até na sinusite, né? Ajuda em... Tem algumas partes aí homeopáticas que o rapé é excelente, né? Aí eu falei, não, eu preciso, né? E aí, eu pedi, tal. A vence, a sopra, a patada. Veio, a sopra... Na cara não, no nariz. No nariz, tudo. É como se você tivesse... É a sensação como se você estivesse com o Vick, assim, tá? Vick Vaporub, digamos assim, né? Aquele... É bem refrescante. Então, aí você depois, né? Soa o seu nariz, sai. Passou um tempo, abriu a terceira porta. Aí, eu mesmo, falei assim, comigo mesmo, assim, quero tomar. Aí, minha consciência, você não vai tomar. O terceiro? Se você tomar, você vai passar muito mal. Aí, eu falei, eu te respeito, então eu não vou tomar. Entendeu? Então, assim, é algo que você está ali. Eu sei o que está acontecendo. Se eu quiser ir no banheiro, levantar, fazer xixi, eu consigo ir. Eu não perdi os meus sentidos, entendeu? Tem pessoas que... Ah, igual, tem pessoas que passam mal. Tem, tem pessoas que passam mal, que seguram muito, que ficam... Que, sabe, que não querem enfrentar a realidade. Porque aquele momento foi algo que... Se você falar assim, Gustavo, qual o momento que você esteve consigo mesmo mais presente na sua vida? Foi na Raios. E você acha que isso, estar nesse lugar, fazer esse ritual, te ajuda pra autoconhecimento, sua saúde mental? Me ajudou muito... Exatamente. Me ajudou muito pra autoconhecimento, me ajudou bastante pra saúde mental e pra entendimento da minha vida também, de algumas coisas, né? Foi recente, não foi tão longe. Você viu alguém gritando, Ah, quero voltar. Não, Rafa, não tem, não tem, não tem. Gente, é igual o que eu estava falando. A gente estava falando da Macumba, né? Da Umbanda e tal, assim. Eu fui da Umbanda e do Candomblé agora. A pessoa incorpora, tá? Igual, eu trabalho como médium. Realmente, eu trabalho. E se eu incorporo... Eu não sei ler carta, nada. Se você colocar a carta aqui pra mim, lê, não sei jogar baralho, não sei fazer nada disso. O seu cabelo é raspado porque você quer? Ou tem alguma coisa? Não é herança, meu avô. É hereditário. Calvície mesmo. Porque eu acho que tem essa questão. É, o pessoal acaba entregando, né? Pro santo. Não, não. O meu cabelo não tem nada a ver, não. Isso é opção mesmo. São falhas aqui e aqui atrás mesmo. E aí eu prefiro passar e ficar na... Careca, digamos assim. Tem mulher que raspa a cabeça, né? Isso, exatamente. Tem que ser... A forma de um bebê é... É de entregar pro santo. Gente, mas assim, tem um porquê. É uma parte... É um propósito que é individual. Exatamente, né? O que você sente, você faz. Igual você, não rapa o sovaco. Por quê? Porque faz parte do... Rafael, você é terrível, né? É... Respondendo o assunto... Ela tá quieta hoje e ela não tá devolvendo nada. Ela não tá, não. Você aguarda, né? Daqui a pouco vem. Ela já me zoou. Exatamente. Igual você falou... Não zoei, não. Tem gente que grita, né? Eu não vi, tá? Sabe? E tornar a dizer, igual na Umbanda. Tem pessoas que quando vai desincorporar, a gente faz um escândalo. Se joga no chão. Gente, não tem necessidade disso. Tá? Calma. Não tem necessidade disso. E qual a sensação que você tem quando você está incorporado, tá? Eu vou dizer por mim, minha experiência própria. Você já teve aquela sensação? Você tá naquele sono pesado pra caramba. E eu tô lá. Acorda, Débora. Débora, acorda. Eu vou dizer... Você tá sonhando com alguma coisa. E você não consegue acordar. Você não sabe. Entendeu? Então, sim. E você não consegue acordar. E aí, a sensação de quando você desincorpora... Eu tô dizendo da minha, tá? Experiência própria. Você incorpora... Exatamente isso. É sempre a entidade que chama, né? São entidades. É sempre a mesma. No salão, no terreiro. Isso, no terreiro. No terreiro. Você dá pra salinhar. Você invoca uma determinada ou é aleatório? Não, é... Vamos supor. Tem o dia da falange, que é de caboclo. Orixá não fala, né? Orixá você só se manifesta. Tem pombogira. Eu gosto muito de ter dado a passagem à minha pombogira também, né? Que eu sei que ela lê cartas. Eu tava falando das cartas. Eu não sei ler cartas. E eu tenho baralho cigando tudo. Se você me der... Eu não sei fazer nada, gente, disso. Só que eu sei que tem pessoas que já passaram comigo. Tem até colegas mesmo que... E quando você tá incorporado, você lê? E fala exatamente o que que é. E você não lembra? Não lembro. Não lembro, não lembro. Tem gente que mata uma garrafa de pinga também? Não, eu acho que a bebida, ela acaba estragando algumas coisas, sabe, Rafael? Eu acho que a bebida, ela acaba a pessoa trazendo... Esquecendo mais o lado espiritual, o lado ajuda, o lado correto. E acaba vindo mais pro lado... Da cachaça. É porque você perde o controle da sua mente, né? Exatamente. Tudo que a sua mente não está... Lógico, a bebida, às vezes, ela te aflora alguma coisa um pouco a mais, tá? Então... A sinceridade. Exatamente. A sinceridade. E aí você não acaba fazendo o seu trabalho bem feito. E tudo na vida, eu vou te dizer, um dia a conta chega, né? Se você fazer o trabalho errado... Eu tô dizendo por mim isso, tá? Se você fizer um trabalho errado, se você não tiver 100% centrado, não é legal, né? Não é legal e acaba... Depois você acaba levando o couro, digamos assim, entendeu? Então, tudo tem uma responsabilidade também, né? Ô, Gustavo, só pra gente finalizar o papo do... Da Ayahuasca. Da Ayahuasca. Aí você usou... Assupraram o rapé? Exatamente. Eu vou ficar me olhando assim. Ou você cheira, ou você cheira o rapé, se você consegue ter as manhas, digamos assim, mas como eu sou, né? Leigo no assunto. Leigo no assunto, eu pedi pra... Não é mãe de santo lá, eu esqueci pra falar pra vocês como que é a... A guardiã, a líder lá. Ela soprar pra mim e eu simplesmente, né? Você não pode cheirar. Não, tem que ser... É rapé. É rapé, tem que... É de uma vez, né? Inclusive é tipo como se fosse um cano, assim. É algo tudo... Tudo por quê? Tem algo tudo energético também. Não é apenas... Põe o canudo e pau. Desculpa, eu vou... Eu vou fazer uma... Eu vou fazer uma comparação... Não é cocaína. Às vezes pode ser até idiota. Exatamente, pode ser até idiota. Não é uma carreira, né? Achar que você vai fazer alguma coisa e vai... Não, não é desse jeito. Tem um preparo, tem tudo um porquê. E aí você... Né? Você sente isso e depois sai bastante. Aí vai vindo as coisas na sua cabeça. Traumas de infância, coisas do passado. E aí eu falava... É uma regressão. Exatamente. Eu falava assim, não, isso eu vou fazer pra poder limpar, pra não pertencer mais na minha vida, não me pertencer mais, eu me limpo e... E você sabe assim? Sai. E eu preciso disso. Tinha coisas que eu falava assim, não, eu quero limpar isso agora também que não pertence. Eu falava, não, você não vai limpar isso agora. Então assim, é onde eu falo comigo mesmo nesse momento, entendeu? Onde eu mesmo me enfrento. Tanto nos conflitos, nas coisas. E eu consigo ficar totalmente, né? Eu sei exatamente onde eu estava, com quem eu estava. Você voltou dirigindo? Normal, 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 tranquilo. Se você não se sentir bem também, voltar dirigindo, você pode... Eles cedem pra você poder ter umas três horinhas de sono lá, tranquilo. A cada quanto tempo pode ir? Ou é livre? Este lugar onde eu faço, lá em Guararema, é uma vez por mês, né? Paga quanto? Eu paguei R$90. Ah, a diária é R$90? R$90 pra você poder fazer... É só usar o sítio lá, o espaço. É, é só usar o sítio. Porque acaba tendo um gasto mesmo. Não, eu acho que vai ficar hospedado lá, café da manhã. Não, mas o legal é o seguinte, você leva um prato também, né? Que você queira comer, que após o término, né? Você está bem, todo mundo... Lá para os seus lanchinhos. Exatamente, o pessoal faz um chá, faz um café, um bolo e compartilha ali na mesa. É tipo um café da manhã, cinco horas. Começa às sete horas da noite e vai até cinco da manhã. Até umas cinco da manhã, mais ou menos. E aí você conversa, você fica contando a sua experiência, né? Então, assim, gente, é algo realmente muito bom, sabe? Muito... Foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas e que eu estou realmente agora... E aí você quer fazer sempre agora? Eu quero fazer sempre, mas não com frequência, né? Eu acho que, como eu te disse, tudo na vida é... Equilíbrio. Igual, eu aprendi bastante isso. Você sabe a diferença... Você deve saber, tem certeza. A diferença do veneno e do remédio. Remédio. Você sabe, Rafa? Vamos ver se o Rafa sabe. Ah, já falei. Não, não sei. Então, ela acabou de falar aqui. Acabou, né? A dosagem, né? Então, tudo isso é na vida. Você tem que saber dosar, né? Eu não sei. Então, você tem... Eu sabia, Jardim! Então, é a dosagem, né? É a dosagem que... Parece num gummy. Que você precisa saber de tudo, né? E você conhece o seu corpo, né? Então, é isso. Mas foi uma experiência fodástica. Digamos assim... Ai, gente, desculpa. O que aconteceu? Eu vomitou, hein? Tudo bem, né, Bonita? Juro que não tá chato. Foi do nada. Ah, dá uma bocinha. É bocinha que ela tinha roupado. Não, foi uma experiência muito boa. Ah, esse cheiro ruim, não. Foi uma experiência muito boa mesmo com a... Eu imagino. Entendeu? Você tinha medo antes de... Medo não, ansiedade. Eu já sou ansioso por natureza, né, gente? Eu sou uma pessoa que eu sou bem ansiosa mesmo, né? Então, ansiedade em todos os sentidos da minha vida. O que é pra fazer ontem... Amanhã, perdão, eu já vou deixar pronto o amor. Saudades do final de semana que vem. Gostou dessa. Exatamente. Eu sou... Filosofo hoje. Eu sou desse jeito, né? Então, essa foi minha experiência na Ayahuasca, né? Então, eu tive experiência aí no catolicismo, na Umbanda, Ayahuasca, Candomblé. Conheci um pouco de cada... Exatamente. Conheci outra igreja também, sem ser a universal também, né? O que você sentia quando você ia lá? A gente sentia muito sono. Você lembra qual que era a igreja? Aquela na moca? Renascer. Ah, deu sono. Renascer. Deu sono, mas eu achei muito bonito. Só que assim, Rafael, eu estou dizendo pra mim, tá? Pelo seu padrão. Eu não critico. A gente nunca pode falar que dessa água eu não vou beber mais. Não gosto, né? Então, assim, pelo meu padrão, as músicas, os cães, é alegre. Só que a hora que você senta, gente, é dinheiro que se fala. É comprar essa caneca, dá força de não sei o quê, que você vai lá, você vai fazer essa... Até esqueci logo o que eles falam. Até me interessei em alguma coisa. Aí foi ver e pra uma semana você tem que trazer 2.500 reais. Então, assim... Você compra uma fábrica de canecas. Mentira. Exemplo, né? Das coisas assim. Mas esse valor é... Sim, mas são valores altos, entendeu? É o propósito que eles falam. Mas isso vai dar crença de cada um. Que eu digo, você acredita, confia, faça. Se faz bem pra você, ok. Cada um tem a sua... Mas, como está escrito na Bíblia, no dia do juízo final, vai ter um monte de gente na filinha dizendo assim, ai, que eu propetizei em teu nome, que eu orei em teu nome, que eu fiz... É, ao falar que te desejou o mal pra você, ninguém vai te falar, né? Mas aí, no momento do juízo final, que é o que eu acredito, tá? Muitas pessoas vão chegar lá, diante de Deus, ah, porque eu fiz o que aconteceu. E, cara, será que foi da melhor forma que você fez? Exatamente. Será que foi de coração? Como que foi? Exatamente. Exatamente. Porque de graça recebei, de graça dai, né? Eu acho que é isso. A gente tem que entregar o nosso melhor. A gente tem que falar do amor de Deus pras pessoas, simplesmente pelo amor de Deus. Não pra benefício próprio. E eu acho que... Bispa Débora. Uh, segunda-feira, às 21 horas no YouTube. 21 horas, tô dizendo aí, pode ver. Temos a Bispa Débora, vamos dar uma palavra de conforto pra sua vida. É isso aí. E eu acho que tudo na vida, nada é por acaso, sempre tem um porquê, entendeu? Se eu tô sentado aqui hoje, falando contigo, se eu te conheci, não foi à toa. Se eu conheci Rafa, também não é à toa. Tudo tem um porquê. Tudo tem um propósito. E às vezes até quem quer atrapalhar acaba ajudando, digamos isso, entendeu? E eu tenho, eu levo comigo isso, algumas coisas que eu sou assim, eu falo, agradece que cresce, né? E eu peço, quem me ensinou isso foi o Guru Anderson também, né? Agradece que cresce, tá? Porque assim, quanto mais você agradece, realmente você cresce. E o Guru Anderson, que é da religião lá do Candomblé também, que é onde eu frequento, ele me ensina muito. Ele fala pra mim assim, Gustavo, a gente tem que acordar de manhã, todos os dias. Às vezes a gente esquece, não vou mentir pra vocês, tá? E fala assim, universo, me mostre algo mágico hoje, entendeu? Algo mágico hoje. O universo, me mostre algo mágico hoje. O universo, ele te mostra. Se você parar pra pensar, Rafael, ele te mostrou, o universo te mostrou alguma coisa mágica hoje. Pode ter passado despercebível, você falar, olha, realmente, hoje tantas coisas, entendeu? Que passaram assim, que às vezes tá na nossa cara e na correria do dia a dia, dessa loucura aqui da cidade, a gente não acaba interpretando da maneira que deveria ser interpretada, né? Sim, eu acho. Então, é isso que eu acredito, né? Eu acho que o universo, ele te mostra diariamente e ele persiste, né? Então, se você lutar contra, aí também as consequências são suas. Sim, eu curto fazer uma reflexão à noite, né? Quando eu vou deitar, alguns agradecimentos. Eu acho... Perdão, perdão. Eu acho bacana fazer essa reflexão de dia também que você falou, né? Sim. Ou pede pra Deus, ou pro universo, pra quem você tem a fé, porque você começa o dia diferente, isso é fato. Isso aí foi falado já em sessão de terapia. Você acordou, agradeceu o dia, agradeceu o trabalho, agradeceu a vida, agradeceu se não tem um trabalho, tudo tem um propósito, um emprego. Exatamente. E o dia é diferente, quando faz a oração, a reflexão. Independente da religião, né? E te induz a ter umas atitudes, atitudes gratas também, né? Porque eu acho que a gratidão não pode ser só da boca pra fora. Tem que ser uma... É o que eu falo, é o que eu falo pras pessoas, né? Vamos supor, se eu tô aqui com vocês, pedir um chá, se tiver ruim, eu vou reclamar. Por que que você tá bom, gente? Eu não vou, não preciso rasgar pra você, mas eu não vou dizer assim, ó, muito bom o seu chá, muito obrigado, tá? Realmente vocês estão de parabéns. É, é um agradecimento, sim. Porque se fosse pra falar mal, ah, tá horrível isso daqui, ó, empresta. Vai levar o meu dinheiro, não sei o que. Vai lá no Google, pá, 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 no Instagram do estabelecimento, fala mal. Por que eu falo bem e você não fala também? Por que você guarda pra você? Por que esse egoísmo? Sim. Tá, então você vai conseguir mudar o mundo a partir de onde? A partir de você. A partir das suas atitudes, né? Que corte, hein? Puta, que barato. Então, o mundo, quem tem que fazer, somos nós. Eu não sou perfeito, eu erro diariamente, né? Eu sei que eu erro diariamente, eu sei que eu persisto, às vezes, em alguns erros da minha vida, tanto pessoal, alguma coisa assim. Mas é busca, né? Mas são aprendizados, entendeu? Às vezes tá ali na minha cara, eu não quero ver, entendeu? Eu não quero ver. E no momento que eu vejo, eu falo assim, é tarde? Ok. Enfim, é tarde, mas assim. Passou. Passou. Vou sofrer? Vou sofrer. É. Mas se eu tiver... É uma busca diária de sempre querer ser alguém melhor. Exatamente, exatamente. O melhor... Buscar e agradecer. Buscar e agradecer. Que adianta eu buscar o melhor em você, sendo que eu não sou melhor, entendeu? Então, assim, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Lógico, eu não vou chegar a ser uma pessoa 100%, né? Mas, pelo menos, né? Ter uns ajustes aí psicológicos. Exatamente. Gustavo, vamos caminhar para os finalmentes. Falamos de família, infância, religião, sexualidade e religião, fé. Falamos de tudo um pouco. Sim. Mano, tem alguma frase, alguma mensagem que você queira deixar? Rafa e Débora, eu acho que o que eu quero deixar para as pessoas é que elas não deixem de ser quem elas são, né? Se você é o gay, se você é o hétero top, se você é a lésbica, se você... Anyway, o que você for, seja sempre você, com a sua personalidade. Isso não diz nada sobre o seu profissional, não diz nada sobre qualquer outra coisa da sua vida, a não ser de você mesmo, tá? Então, assim, estar feliz, seja você. E aí, eu cheguei aqui, eu recebi uma mensagem que eu achei muito interessante, que eu vou dizer para vocês, é uma mensagem que ela fala um pouco do ego e da essência, que no final dessa mensagem, quando você for dormir, eu vou pedir para que você preste bastante atenção, reflita sobre o ego e a essência e vê o que você prefere, que você acha que é mais saudável para a sua vida, né? Quem tem mais ego do que personalidade? Também tem mais imagem do que essência. Vivemos num mundo onde, diariamente, vemos conflitos entre egos e nossos outros sentimentos. Pessoas precisam alimentar cada vez mais seu próprio ego para se sentir bem. Até que ponto isso se torna saudável com os outros pontos da sua vida? Reflita hoje, ao se deitar, o que te guia, seu ego ou sua essência? Até que ponto está sendo saudável para a sua vida? Difícil responder, né? Para mim também. No mundo, como o de hoje, as aparências contam mais do que o coração. Certo? Casou. Corta. Então, as aparências contam mais do que o coração. Então, assim... O que escreveu? Foi o meu... Eu recebi a mensagem do meu guru, que ele acabou... Não, foi o guru Anderson, né? Então, arroba o guru Anderson, quem quiser. Ele manda essas mensagens, né? Parece que ele sente, gente, quando você... Quando você precisa daquela mensagem. Não vou mentir para vocês. Todos os dias ele me manda mensagem tipo 5h30, 6h da manhã, mensagem do bom dia, de reflexão e tal. Acho muito legal isso, que faz você refletir e começar o seu dia muito bem. Ele não tem o hábito de mandar no período noturno, tá? Hoje ele mandou. Sentiu e mandou. Nossa! Não sei porquê, não perguntei também. É arroba o guru Anderson. Arroba o guru Anderson. Que bacana. Que legal. Então, seja você, cuide de você. Não deixe as pessoas fazerem o que ela quer. E o seu mesmo, você, quem tem o poder sobre si mesmo, é você. É você. Legal. Então, essa aí fica a minha dica aí para você. Curte a vida, curte com moderação. Nós não estamos aqui à toa, né? Nós estamos aqui para ter um aprendizado, para podermos evoluir cada vez mais. Torna-se independente de religião. Seja feliz. Tente buscar a felicidade, a alegria. Tente abraçar as pessoas, né? O abraço é tão bom. Se nós tivéssemos o hábito de nos abraçar, independente de sexualidade, de nos abraçar, de nos beijarmos cada vez mais, o mundo não estaria da maneira que está. Entendeu? Do toque. Agora em pandemia, ok, né? Não, mas... De vida mesmo. Então, assim, passe a respeitar o espaço do outro também. É o mínimo. Também, né? Eu acho que esse é o mínimo. Respeitar o espaço. Se você falar, não, ok, eu gosto de você. Igual a Debra, né? Ela não gosta de abraço. Ela não quer que você abraça ela, você entendeu? Não, mas ela não é abraço boa. Ela fala assim, não, não gosto. Respeita a pessoa, entendeu? Mas não é porque ela não quer um abraço que ela não é uma boa pessoa. É diferente. O abraço do oi, cumprimento, ocasião é uma coisa. Agora, eu... Ah, 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 ah. Se o Instagram é aberto ou fechado? Se o Instagram é fechado. Então, não precisa passar. Não, mas é só me adicionar. Se a pessoa tem, ela consegue, ela consegue me mandar uma mensagem, né? Ela consegue me mandar. Eu vou ver, né? Ela vai falar, ah, vi você no podcast e tal. Qual que é o arroba? Gustavo Bonoto Miguel. O Bonoto é B de bola, O de ovo, N de navio, O de ovo, T de tatu, T de tatu, O de ovo. Bonoto Miguel. Arroba Gustavo Bonoto Miguel. Isso. Aí a pessoa pode me mandar. Ele é fechado, mas eu consigo. A gente consegue conversar e... Contatinhos é sempre bom, né? Sempre, né, Débora? O contato é... Estamos aí, né? Network. Network. Legal. E o nosso está como o arroba eutbm.podcast. E o seu pessoal, Rafa, como? Arroba Rafa Salia. O Rafa é com dois Fs de faca. E o seu, Débora? O meu é Débora Sampaio SS. Lu, a gente fala aquela observação do Instagram do Rafa ou tá tudo bem? O equipe, agora é o... É, bom, no próximo a gente fala. No próximo você fala. Você primeiro vai me falar offline. É. Gustavo, obrigado, mano. Rafa, eu que agradeço aí a oportunidade. Você sabe o carinho, o amor que eu tenho pela sua pessoa em respeito, né? De coração mesmo. Débora, te conheci agora, mas assim, uma pessoa maravilhosa, iluminada, uma energia. Você que é o esposo dela, Tati, parabéns. Louco por mim, viu, minha filha? Então, cuide muito bem que essa mulher tem uma energia fodástica. Tem que fechar todas essas janelas aqui que ele se joga. Ai, louco por mim. Fecha as janelas e sigam. E em breve quero estar aqui de novo com vocês. A gente falando outro assunto, hein? É isso que eu ia falar. Vamos falar sobre um outro assunto aí pra gente poder estar conversando. Quem sabe, às vezes, traz mais alguém pra gente poder bater um rabo. Pra gente poder falar sobre alguma coisa assim. Querer falar algo do universo LGBT. Legal. Os relacionamentos como são conturbados. Os relacionamentos como são mais instáveis. A gente consegue trazer isso pra vocês, porque se eu não vivi, eu tenho um amigo que viveu e... Quem não viveu, né, gente? Eu acho que é bem importante esse assunto. Cabe muito sobre o suicídio. Isso. Nós tivemos, né, nós tivemos, foi ano passado ou este ano, alguma coisa assim, não sei se... É o Pedro do Põe na Roda, né? O ex-parceiro dele, que era... Põe na Roda? É, Põe na Roda é o Instagram, né? Tá. Vocês editam, né, gente? Não, você não pode falar? Não, pode, pode. Então... É que acabou se suicidando e... Mas foi por coisas assim, por... Sim. Infelizmente foram maldade que acabaram fazendo com o menino, porque imagens que, sabe, parece que surgiram, caíram na rede, então... E muitas pessoas. E aí a pessoa acabou se suicidando. E pessoas que não se aceitam, a família não aceita. Exatamente, exatamente. Tem alguma estatística? Isso, a gente vai falar no próximo, né, esse assunto. É. Ah, pensei que era hoje, né? Não, 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 vou falar no próximo. Nossa, tô falando que... Mas tem bastante, tem bastante. Como eu disse, né? Existe mais estatística alta dentro dos... As pessoas acabam, né? Existe mais estatística, não alta, altíssima de suicídio e pessoas que não se aceitam. Gente, porque é aquilo que eu falei, né? Aquele... Paraná de pressão. Paraná de pressão. Paraná de pressão. E se você não tem, exatamente, entendeu? Você tem que ter um... Algo pra canalizar. É. Que bom que você consegue estar aí perfeito, saudável e ajudando várias pessoas. Isso aí. E eu vou finalizar com o que eu costumo dizer, que todo mundo passa por coisas na vida, porque a gente... Algumas pessoas são levantadas e precisam ser levantadas pra ser vós. É isso mesmo. Então, se alguém que não tem coragem de dizer o que passou, você tendo, você sempre vai alcançar alguém que vai se conectar com essa história e vai falar, caraca, velho, é isso. Era isso que eu precisava ouvir. Eu também, é isso. É o acolheiro próximo. É isso mesmo. Mas, ó, um beijo pra vocês, um beijo pra vocês de casa. Muito obrigado pelo convite, gente. E a gente se vê em breve aqui. Com certeza. Tá bom? Valeu, Gustavo. Um abraço. Tchau. Valeu, Gu. Tchau. Ah, gostou.